Essa é a tropa do tuba Vem com a tropa do tubarão Isso é decente Fecha pra nós Tropa do Tubarão Pega uma, duas vezes, e a novinha Zagama Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que é Pega uma, duas vezes, e a novinha Zagama Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que é Pega uma, duas vezes, e a novinha Zagama Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que é Pega uma, duas vezes, e a novinha Zagama Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que é Pega uma, duas vezes, e a novinha Zagama Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que é